Rondônia pela qualidade da informação relacionada às contas do Estado. O tambaqui, peixe nativo de Rondônia, destaque no Congresso Internacional de Pescado, que acontece no Paraná. Mutirão do INSS mobiliza especialistas de todo o Brasil para acabar com filas em Porto Velho. Essas e outras notícias, em instantes, aqui no SIC News. Agora em Porto Velho, na Avenida Nações Unidas. Boa noite, Rondônia! E o nosso boa noite vai para você que está nos acompanhando em Porto Velho. A você, nossos amigos do Candeias do Jamari, de Itapuã do Oeste, de Gialto, do Paraíso. Boa noite para Arquemes, para Jaru, para Ouro Preto, para Giparaná e Cacoal, presidente Médici. Os meus cumprimentos a você que está em Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Rolim de Moura, Nova Brasilândia, Novo Horizonte. Para você que está em qualquer canto desse Estado, nosso boa noite, nosso muito obrigado pela companhia mais uma vez. Este é o SIC News, o jornal que instiga, provoca, questiona e denuncia. Boa noite, Meire Santos! Boa noite, Everton Leone. Boa noite a você de casa mais uma vez. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Uma excelente noite de quinta-feira. Quero pedir que você interaja conosco durante o nosso programa através do 99911111. E repito sempre, né, para reforçar o contato com o nosso jornalismo, é o 3219-9029-9215-7061. Vamos então com a primeira informação. O governo de Rondônia apresenta o Tambaquia em Congresso Internacional de Pescado no Paraná. Agricultura, Fortalecimento da Pesca e Tecnologia para o Setor de Pescados da América Latina foram assuntos abordados durante a quinta edição do Congresso Internacional de Pescado, realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná. A programação contou com mais de 40 palestras de especialistas renomados, painéis, debates, palestras, rodas de negócio e network entre empresários e agricultores. E falando em pesca, o estado de Rondônia é o maior produtor de peixe nativos em cativeiro do Brasil, segundo a Associação de Peixes BR. Por isso, o governador do estado, o coronel Marcos Rocha, esteve presente no evento e falou sobre a oportunidade de levar o peixe típico da região para um evento tão importante. Aqui, nós estamos apresentando o Tambaqui. Vários empresários de Rondônia estão presentes, produtores, e a gente fica feliz porque o nosso Tambaqui está fazendo sucesso também aqui no Paraná. Uma feira importante que reuniu produtores de outros pescados também. E eu tive a oportunidade de poder falar do Tambaqui, falar do nosso estado de Rondônia, apresentar esse nosso estado, que é o estado da Amazônia, tão bonito, tão potente. Imagino só o orgulho do governador Marcos Rocha, sempre que ele participa desses eventos em nível nacional, ou mesmo internacional, quando é levado o nosso pescado, por exemplo, que é destaque no mundo. Hoje, graças a Deus, estamos ganhando espaços além fronteiras do Brasil e sem falar da nossa carne também, que pelos especialistas é a carne mais saborosa que tem no Brasil, até pela forma com que o boi pasta, do jeito que pasta, como é que pasta, enfim, essa coisa toda os especialistas podem explicar muito melhor do que eu, mas isso favorece a qualidade e o sabor da carne, inigualável. Como eu disse, a gente não dá nem para imaginar o tamanho do orgulho do governador Marcos Rocha, quando ele vai representar Rondônia e levar o nosso melhor. É o seguinte, eu quero só fazer esse registro aqui, da Mina Linda, tá? Recebemos mais gente que está com a gente e que mandou para a gente a fotinha da Mina Linda, e a professora Tainara Miranda. Ela é lá do Centro de Treinamento Funcional Pro Training. Olha aí, ó, a gente agradece a professora Tainara por estar participando com a gente, ela pode já amanhã ou qualquer dia no horário comercial passar aqui na recepção da SIC TV, na avenida Chiquelito Erse, e pegar o seu pacote de água Mina Linda. Ela tem direito a seis litros com essa embalagem aqui, ó, da Mina Linda. A gente agradece a professora Tainara Miranda por estar participando com a gente, e ela que é lá, como eu disse, do Centro de Treinamento Pro Training. Um abraço para ela e muito obrigado pela participação. Meine Santos. E olha só, gente, para uma colheita produtiva, precisamos usar o que há de melhor. E o Grupo César Cassol é referência quando o assunto é calcário. Confere comigo o recado. Grupo César Cassol, Energia e Calcário. Corrigem o pH das suas terras com o calcário do Grupo César. Pode ter certeza que se vai multiplicar a sua produção de alimentos. Com isso, vai melhorar a nossa economia, porque o que segura a economia do país é o agronegócio. Então faça você também, igual muitos já fizeram. Comprem, que eu, César Cassol, garanto. Garanto a qualidade, a firmeza, que você vai ter produtividade, vai ter resultados. Ligando no nosso telefone, 69-3442-8536. Ligue, fale comigo, com a nossa equipe. Pois é, gente, ligue para o 3442-8536. O César Cassol e a sua equipe estão lá, aguardando sempre no horário comercial a sua ligação, o seu pedido. E certamente eles vão definir o dia, o horário da entrega. E este dia e hora será rigorosamente cumprida. Ok? César Cassol, Energia e Calgalho. Tem uma foto que eu quero mostrar para vocês, é ali do acampamento de fronte ao Parque Natural de Porto Velho. Nós tivemos, e a gente notiu aqui, semana passada, a decisão judicial para que os acampados, eles deixassem aquele local. Decisão judicial. Pois até agora, nada foi feito para que eles saíssem dali. E olha o que está aparecendo ali agora. Mandaram para mim essas fotos essa semana. Bandeiras do MST que estão sendo fincadas. Isso aqui aconteceu essa semana. Essas bandeiras aí foram fincadas ali, já depois da decisão judicial. Nós temos aí, essa foto é de sábado. Já depois também da decisão judicial. Ou seja, o pessoal estendendo barracas, levantando barracas, né? Se instalando ali, mesmo depois da ordem judicial. Eu fui especular como é que se dá a coisa, o que precisa, na verdade, para que se cumpra a decisão judicial e a prefeitura agir. A prefeitura tem que manter contato com as autoridades, especialmente a polícia militar, e ver como é que vai fazer para deslocar essas pessoas. Não é para jogar na rua, não. Mas tem que ser colocado num lugar adequado, num lugar correto, num lugar em que eles possam ficar com dignidade, aguardando os pleitos que eles estão fazendo, sei lá, junto ao INCRA, não é? Mas a verdade é que naquele local, por decisão judicial, eles não podem permanecer. E, pelo contrário, depois mesmo da decisão do juiz, do Tribunal de Justiça, representando o nosso Tribunal de Justiça, estão levantando mais barracas, estão fincando bandeiras do MST, e quem deveria agir não está agindo. Meire Santos. Muito bem, quero dar mais uma dica para você de casa, quer repaginar aí a sua residência, renovar os móveis, eu tenho uma super dica para você. Nova Lá, onde você encontra descontos imperdíveis, e não é só o preço que é bom, não. Na Nova Lá, a entrega é garantida. Começou! O feirão de fábrica Nova Lá. Estofado, colchões, camas, e muito mais a preços imbatíveis. Todos os móveis de fábrica em até 15 vezes, sem juros e sem entrada no carnê. Cama Box Casal Nova Lá Atenas, 15 vezes de 71,90 no carnê. Estofado Nova Lá Istambul, 3 e 2 lugares em 15 vezes, de 154,90 no carnê. Conjunto Box Nova Lá Sublime Mola Pocket, em 15 vezes de 281,90 no carnê. Feirão de fábrica com as melhores ofertas e condições para pagar, é só na Nova Lá. Nova Lá tem três endereços para você, na Jato Arana, na Amador dos Reis, e na Marechal Deodoro Condor Pedro II. Nova Lá garante o melhor para o seu lar. Quero aproveitar e mandar um beijo muito especial para a minha xará Meire, lá em Ariquemes, ela que é a esposa do vereador Natan, tive a oportunidade de encontrá-lo no evento da Assembleia, e ele disse, olha, minha esposa não perde um SIC News, adoro você, Everton Leone. Beijo para você, Meire, obrigada pelo carinho. Everton. O Edgar Francisco está acompanhando a gente, um abraço para ele. Ele está dizendo assim, manda um alô para o Sargento Claudino, ele é também psicólogo, lá da Escola Cívico-Militar Getúlio Vargas, é fã do SIC News, não perde nenhum SIC News. Todas as noites acompanha junto com a família. Muito obrigado aí ao Sargento Claudino, que está nos prestigiando. O vereador Fogaça vai entregar, aí nos próximos dias, um título de cidadão de Porto Velho a um juiz de direito, que, aliás, é gaúcho também, meu conterrâneo. O único defeito dele é ser torcedor do Internacional, mas, enfim, são pecados veniais, vamos dizer assim. Mas está aí o doutor Adolfo Teodoro Naujorx Neto. Ele que já está radicado aqui em Porto Velho há bastante tempo. ele é juiz de direita, professor universitário e o evento vai acontecer no próximo dia 26 às 14h30 no auditório da Escola do Legislativo. Ok? Então está aqui feito o registro. Eu parabenizo o vereador Fogaça pela iniciativa de fazer essa homenagem aí e transformar o juiz de direito, o doutor Adolfo, num cidadão honorário do município de Porto Velho. Meire Santos. Cezal realiza o primeiro workshop nacional de ouvidores do SUS. O evento aconteceu em Porto Velho e contou com a presença de representantes do Ministério da Saúde. O primeiro workshop nacional de ouvidorias do Sistema Único de Saúde em Rondônia tem o objetivo de integrar as ouvidorias nacionais, estaduais e dos municípios. Passar essa expertise de uma ouvidoria e outra para que isso se torne padrão. Hoje é muito importante isso apercebido já nessas reuniões a integração para que a gente possa melhorar então as informações trazidas pela população e a partir daí a gente traçar estratégias e planos de ações que possam atender então essas demandas. Segundo a Cezal a ouvidoria do Estado já realizou 1.453 atendimentos no período de janeiro a agosto deste ano. O cidadão pode procurar o Disque Saúde através do 136. Um evento como esse teremos troca de experiências teremos desafios a serem vencidos e a importância que o nosso governador emprega para que os problemas do cidadão possam ser efetivamente resolvidos passa pelo caminho de ouvidoria ou seja, essa comunicação mais direta ela traz resultados e temos o nosso crescimento do Estado de Rondônia exatamente em destaque no Brasil exatamente por isso há o diálogo povo, Estado e efetiva resolução dos problemas. A ouvidoria tem o papel de ouvir as manifestações do cidadão sejam elas elogios reclamações e até sugestões de melhorias do sistema único de saúde essas demandas são encaminhadas para o Estado e para órgãos competentes a fim de melhorar o serviço. Nós temos um grande número principalmente de situações em que há uma necessidade para a resolução de um problema do cidadão e nós buscamos então fazer essa ponte com a gestão e para que efetivamente o cidadão tenha aquela sua necessidade efetivamente resolvida. O encontro também contou com a presença de representantes da Ouvidoria Nacional. Esse encontro para a gente é um fortalecimento muito grande para as ouvidorias do SUS porque a gente ficou um tempo sem ter muito essa pauta de ouvidoria e aqui no Norte também a gente tem falado pouco sobre isso então esse contato do Ministério da Saúde da Ouvidoria Geral aqui com Rondônia é muito bom e esse encontro está sendo vai fortalecer bastante isso. Olha, a gente acompanha o trabalho da ouvidoria aqui do Estado que tem à frente o doutor Erasmo tem como sua sua adjunta a doutora Eitelvina Rocha e vem fazendo um belo trabalho. Agora vocês perceberam que o encontro é das ouvidorias do SUS e essas pessoas que aqui vieram do Brasil inteiro para debater essa questão desse primeiro workshop em nível nacional e justamente aqui em Rondônia o que muito nos honra mas tem uma importância lapidar em tudo isso porque nós temos aí o SUS embora e é sempre bom a gente ressaltar as tantas coisas importantes que o SUS tem as coisas boas que o SUS faz certamente nós temos aí resultados extraordinários de pessoas que tem suas vidas salvas graças ao SUS que não teriam nem condição de chegar perto de um médico por exemplo ou de um simples exame e o SUS está aí para fazer tudo isso mas também nós temos os problemas sérios nós temos o lado o lado sombrio do SUS e que precisa ser resolvido nós temos aí como eu já disse mais de um milhão de brasileiros na fila do SUS esperando uma cirurgia e isso precisa ser resolvido esperando um atendimento e isso precisa ser resolvido e quem tem que ouvir as lamúrias os lamentos da população são justamente os ouvidores do SUS nós aqui funcionamos mais ou menos assim porque todo dia tem gente batendo aqui a nossa porta e isso vira reportagem isso vira matéria jornalística de pessoas se lamentando da ausência de soluções que o SUS deveria dar e não dar então por favor vocês que são ouvidores que não são que não são responsáveis por esses problemas mas são sim agentes que podem e muito ser internamente dentro do sistema único de saúde os porta-vozes da população sofrida que está aqui fora esperando soluções do SUS e que lamentavelmente por uma boa parte a solução quando chega alguns já foram para o andar de cima meire olha só gente no federal burger você encontra comida de verdade preparada com ingredientes frescos e seleção de carne de primeira qualidade olha só você não sabe onde vai almoçar eu quero te apresentar o federal burger que tem um almoço genuíno com comida de verdade todos os dias a partir das 11 horas da manhã e aos sábados pejoada do federal é isso mesmo aqui você encontra tudo que há de melhor no jantar agora também no almoço com entradinhas pratos à la carte executivos e muito mais se preferir escolha o hambúrguer artesanal olha o endereço é super fácil eles estão abertos todos os dias para melhor atender você e sua família nas sextas-feiras tem som ao vivo e aquele chopp geladinho olha tem federal aqui na 7 de setembro com a Rafael na Mamoré em frente ao Detran na Havan da BR364 na Praça de Alimentação do Porto Velho Shopping inaugurou federal na Faculdade São Lucas você já sabe né estou falando de federal burger comida de verdade vá agora mesmo experimentar a melhor comida da cidade no federal burger né Vertão eita federal burger que maravilha hein gente é um hambúrguer maravilhoso e o atendimento então abraço aí para o meu amigo Tito Cordeiro Dona Luciene Cordeiro a equipe nas cinco unidades do federal burger que tem feito melhor aí pela sua imensa clientela eu quero eu quero fazer o registro aqui gente falando com a gente eu agradeço o carinho de todos olha aqui ó o meu amigo Irônildo Tavora está nos acompanhando boa noite meu querido estamos aí solidários estamos juntos o Jameson Prestes também nos acompanhando boa noite Everton e Meire estamos ligados no melhor da noite parabéns por esse programa maravilhoso é o único é o único que eu assisto a noite Deus abençoe a todos obrigado Jameson obrigado por estar aí nos acompanhando e prestigiando viu e gente tacacá da comp tem coisa deliciosa não tem? tem eu sei que você sabe disso a cozinha a cozinha regional a cozinha boliviana solta o vídeo aí Samael olha aí Meire isso aí é o pato no tucupi né? pato no tucupi delicioso aquele caldinho no tucupi tem o jambu que é essa folhinha aí dá uma leve dormência na boca uma delícia a Meire Santos pensou que sabia fazer pato no tucupi aí ela foi lá no tacacá da comp e sabe qual é que foi a frase dela? descobri que eu não sei fazer pato no tucupi de tão delicioso lá sim eles sabem fazer exagerei Meire Santos exagerei mas que é uma delícia é uma delícia é só de olhar dá água na boca tacacá da Kombi na Clara Lunes 5830 no Apunhã e na rua das Camérias bem de fronte à escola João Bento lá na zona sul da cidade aproveite Meire Santos muito bem olha você quer economizar e não sabe onde ir eu tenho uma super dica pra você do supermercado Rabelo onde você encontra tudo que precisa com preço justo que cabe no seu bolso vamos conferir algumas ofertas olha eu aqui de volta no supermercado Rabelo que você já sabe que é sinônimo de economia e desconto de verdade viu atenção pras ofertas você vai encontrar lava roupa brilhante de um quilo e seiscentos gramas que vai ser pra você e por quinze reais e noventa e nove centavos tá muito bom né e a promoção continua cartela de ovos com trinta unidades saindo pra você por apenas quatorze reais e noventa e nove centavos sem contar mocotó bovino a peça saindo pra você por sete e noventa e nove precinho também muito especial fraldinha por apenas vinte e dois e noventa e nove o quilo e costela mindinha por quinze e noventa e nove o quilo isso e muito mais sabe onde você vai encontrar aqui no supermercado Rabelo que tem o clube de desconto você se cadastra e pronto gente vai ganhar descontos inacreditáveis e é desconto de verdade viu tudo que você precisa encontra aqui tem a parte de hot fruit açougue enfim muitas opções pra você economizar eu tô falando pra você de supermercado Rabelo zona leste de Porto Velho esperando por você que coisa boa hein gente não perde tempo passa lá economiza de verdade Everton eita supermercado Rabelo é o Rabelão gente vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar e os preços são ó desse tamanhinho tá bom olha aqui a Laura que ela ela é funcionária lá do TJ tá dizendo assim boa noite amigo Everton eu também o único programa que eu assisto a noite é o seu um abraço Deus abençoe grandemente sua equipe e ela complementa a Meire dizendo assim a Meire Santos tá linda diz aqui a Laura olha beijo Laura obrigada legal vem é meu dia gente frutos de Goiás tem as delícias nesse calor nesse verão não tem? pois é você que conhece sabe vamos ver aí uma tigela de açaí que é de dar água na boca o açaí pasteurizado da frutos de Goiás é o açaí que vem lá de Belém do Pará vai pra Goiânia Goiânia eles eles pasteurizam o açaí e distribuem pro Brasil inteiro mas apenas pras lojas da frutos de Goiás tem também os picolés deliciosos esse aí o de tapioca ó que faz o maior sucesso tem os sorvetes também que todo mundo gosta é um sucesso o sorvete de ninho trufado então é um estouro é uma loucura todo mundo quer todo mundo gosta além das pizzas da frutos de Goiás a pizzaria da frutos de Goiás funciona na loja da Abunan tá bem gente a partir das 5 horas da tarde sempre agora deixa eu mostrar gente muito querida muito simpática olha tá ali ó o meu amigo Francisco Joânio e o seu filho o Arthur eu encontrei os dois lá na loja da Calama eu quero daqui mandar um grande abraço pra eles o Francisco Joânio aliás além de ser uma figura muito querida ele ele é poeta é e vez por outra ele manda os seus os seus os seus poemas os seus os seus repentes as suas poesias né lá pro papo de redação e a gente lê com muito prazer até porque ele é muito muito talentoso grande Francisco Joânio ele tem aquela linguagem do 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 poeta nordestino até porque ele é nordestino e aí fica um negócio muito legal e muito diferente abraço ao Francisco Joânio e ao jovem Arthur que se deliciaram lá com os produtos da frutos de Goiás olha aí vocês estão vendo aí essa aí é a Marcia segurando uma barca de açaí junto com seu esposo o doutor Ronaldo pois é o Ronaldo ele é alto funcionário da Secretaria de Finanças do Estado ele ocupa um cargo lá da mais alta importância da mais alta relevância e a Marcia é proprietária da dona moda feminina que aliás aliás essa semana a dona está em novo endereço está ali na Calama 1011 no bairro Olaria bem pertinho da Maple Bear e também da própria frutos de Goiás da Calama então anota aí gente dona moda feminina Calama 1011 bairro Olaria pertinho da Maple Bear tá bom gente então tá lá você vai encontrar a Marcia e a sua equipe aguardando você com os seus produtos femininos pra todos os gostos ok agora tem mais gente que esteve olha só essa foto aí eu tava devendo pra ele e eu me encontrei e morri de vergonha mas antes tarde do que nunca né tá aí ó gente da esquerda pra direita a Shirley o Marcelo o Eudes Junior a Jussi e a Emily gente que esteve lá na frutos de Goiás da Bunã isso foi no ano passado gente mas como eu disse antes tarde do que nunca gente muito querida muito simpática que eu não podia ter deixado pra trás mas enfim tá aí um grande abraço a vocês muito obrigado eles que também acompanham sempre o nosso SIC News Shirley Marcelo Eudes Junior Jussi e Emily então gente tá aí frutos de Goiás nos seus três endereços na Calamba 1081 ao lado da Drogaria Village na Bunã 3179 esquina com a Joaquim Araújo Lima no bairro Embratel e também no Porto Velho Shopping no segundo piso Meire Santos alimentos apreendidos pelo município deverão ser doados a abrigos de animais em Porto Velho projeto de lei sobre o assunto foi aprovado pela Câmara Municipal segundo a autora do projeto de lei Márcia Socorristas a medida visa evitar o desperdício de alimentos apreendidos pela vigilância sanitária destinando a alimentação a abrigos de animais o projeto de lei aguarda a sanção do prefeito de Porto Velho de porto velho a vigilância sanitária de vez em quando eles apreendem essas mercadorias que muitas vezes não está apto a ser humano a humanos consumir mas depois de uma inspeção pelo técnico veterinário da SEMA e ele detectar não pode sim ser consumido por animais ainda ainda está em condições de ser consumido por animais destinar esses alimentos ao invés de jogar nas ruas destinar esses abrigos dando apoio também porque está muito difícil a ração está muito cara A vereadora destaca que apenas abrigos cadastrados na SEMA poderão receber a destinação dos alimentos A SEMA já tem diversos protetores já cadastrados na SEMA já tem sim que a SEMA está disponibilizando ração que inclusive agora voltou a outra licitação a partir de novembro vai voltar a entregar ração também para esses protetores que estão cadastrados Atualmente entre ONGs e protetores independentes são 36 cadastrados na SEMA porém a secretaria só consegue suprir 30% da alimentação necessária nesses locais por isso a maior dificuldade atualmente é suprir toda a demanda necessária dos abrigos Porque tem dia que nós não temos um real para comprar ração então a SEMA ela fornece para a gente 30% só dos alimentos que é a ração e às vezes acaba e é muito rápido para acabar cachorro come muito então esse projeto vem na hora certa em vez de jogar fora a gente usa para os animalzinhos Atualmente a maior demanda de alimentação é suprida por meio de doações A gente fica pedindo no Face no Instagram você precisa ver a minha página Zenaide Oliveira é só pedir nós vivemos de pedir tem alguns padrinhos que ajuda mas nem todos os meses a gente vai trocando um mês sim um mês não mas acaba acontecendo para o lado da gente que maravilha que aparecer algum empresário padrinho é muito importante para nós porque eu acho que a maioria deles já me conhece porque eu peço e muito e não é para mim é só para cachorro merri e gato e muito Gente tinha um ministro acho que ele foi ministro do Collor vocês nem eram nascidos ainda mas enfim aí ele disse o seguinte em determinado dia cachorro também é gente eu não vou chegar nesse ponto de dizer que cachorro é gente mas olha que merece da gente todo o cuidado ah isso merece né quero parabenizar aí a vereadora Marca Socorrista a própria prefeitura do prefeito Mildo enfim é preciso que a gente aproveite esses restos de alimentos que as pessoas não querem mais que jogam no lixo e assim por diante descartam né e aproveitar para poder alimentar os animaizinhos esse pessoal aí que cuida dos animais eles passam enormes dificuldades porque eles tem de alguma forma achar uma saída para manter os bichinhos vivos quem sabe aí isso vai ajudar bastante a esses que cuidam dos animaizinhos Meire vamos falar de coisa boa quer economizar de verdade quer pagar barato na conta de luz na JS serviços de engenharia você pode olha só o recado quer economizar até 95% na sua conta de luz deixa eu te apresentar o Jonathan aqui da JS energia solar ele tem uma super novidade para vocês não é mesmo Jonathan? é isso mesmo Jessica esse mês nós estamos com condições imperdíveis o cliente vindo até nós fazendo orçamento e comprando conosco além dele pagar o mais em conta possível ele ainda vai ganhar uma placa a mais então você que já tem um orçamento que tem interesse paga acima de 500 reais na sua conta entre em contato conosco vamos cobrir essa oferta vem comprar algo de qualidade e mais barato vem para a JS que você vai ter retorno financeiro você vai ter material de qualidade e você vai ter um preço justo vem fazer o orçamento conosco e como a Jessica já falou você pode economizar até 95% na sua conta de energia e ainda ganhar uma placa a mais e ter mais conforto ainda olha só telefone e endereço aí na sua telinha eu estou falando de JS energia solar vem para o time você também e deixa o sol trabalhar para você não perde tempo entre em contato com a JS serviços de engenharia e economize aí muito mais Everton eu recebi aqui aliás o Leite está assistindo a gente está repetindo aqui para mim dizendo que o Rogério Magre falou essa frase mesmo é que ele dava carona para o cachorro dele no carro do ministério aí a imprensa foi criticá-lo e disse não, mas como? cachorro também é gente saiu com essa logo depois tiraram ele do ministério claro né mas enfim o Gilberto Silva que está acompanhando a gente aqui também ele mandou para mim um apelo que vem lá de Guajará Mirim do garotinho Davi Moreira da Cruz esse garoto tem 10 anos e a história dele é mais ou menos essa aqui quando ele tinha dois aninhos a mãe dele percebeu uma certa dificuldade para olhar a TV porque ele quase encostava o olho para assistir e aí a mãe entendeu que ele tinha visão alterada já bebê enfim achou que com óculos ia ficar bem e aí quando eles conseguiram dinheiro para uma consulta o oftalmologista simplesmente não conseguiu examinar o garotinho aí passou para um outro especialista e eles não entendiam o porquê e aí foi dito que o garotinho era portador ainda bebê na época portador da síndrome de Marfan e aí foram pesquisar e essa e essa e essa síndrome causa o glaucoma problemas no coração problemas nos ossos e também problemas no cérebro então com 3 para 4 anos o Davi viajou para Brasília com os pais e com ajuda inclusive do falecido Dom Geraldo Verdier e lá ele foi então diagnosticado definitivamente com essa síndrome e aí ele está fazendo esse tratamento já há bastante tempo e ele está precisando de ajuda porque ele precisa fazer urgentemente uma cirurgia nos dois olhos porque se ele não fizer essa cirurgia ele vai perder a visão tem 10 anos esse menino esse Davi então ele está pedindo ajuda a mãe está pedindo ajuda o pai essa cirurgia gente custa 50 mil reais o SUS não cobre essa cirurgia porque quando aliás não está operando não está fazendo a cirurgia porque quando tem profissional não tem aparelho ou vice-versa então eles estão na luta eles estão vendendo rifas para conseguir juntar dinheiro então vocês estão vendo aí a rifa tem vários prêmios que estão sendo colocados nessa rifa custa apenas 10 reais e olha aqui ó prêmios panela de pressão tanque de gasolina uma sanduicheira um óculos um jogo de lençol três jogos de tapetes uma bicicleta e também está sendo diária para duas pessoas numa cabana standard no hotel Pacaas Palafitas lá em Guajaramirim do nosso querido Paulo Saldanha então gente por favor se você puder ajudar eu gostaria que você puder comprar os números da rifa isso aí será muito importante está aí o telefone para contato está certo por favor entre em contato com esse número para você para você poder comprar o o número para aí um pouquinho é 9381 60 vamos colocar um outro número aqui por favor que eu recebi agora 9381 6037 são dois números então está aí 9381 6037 esse número aqui é da dona Aline que mora em Guajaramirim o Davi mora em Guajaramirim então por favor vamos todos ajudar vamos nos unir em torno desse menino e tem um Pix também né agora sim é o Pix por favor Samael 993010669 993010669 então se você puder ajudar também de alguma forma ah eu eu não quero comprar riff eu quero ajudar um pouquinho mais com o Pix ou simplesmente mandar um real pelo Pix não tem problema não é o 993010669 o segundo número é o do Pix ok pessoal então todo mundo ajudando o pequeno Davi para que ele não perca a sua visão por favor ele tem apenas 10 anos gente ele não viu nada da vida ainda ele não conseguiu ver o mundo direito então vamos dar uma chance para ele eita que agora eu quero falar do feirão alto show da saga que começou hoje vai até o dia 24 deste domingo a nossa apresentadora Jéssica Patrocín está agora no feirão da saga para dar mais informações para você aí de casa não perder essa grande oportunidade conta para a gente Jéssica boa noite boa noite Meire boa noite audiência linda que está chegando aí em casa olha eu quero fazer um convite especial para você vir aqui no estacionamento do Porto Velho Shopping porque está rolando gente começou o feirão alto show modo turbo e você que quer saber mais informações ouve só o recadinho do Magno que ele está aqui olha igual quando a gente troca a botija no fogo de gás preparado para te vender o carro dos sonhos não é mesmo Magno é isso mesmo boa noite você que está nos assistindo alto show modo turbo todo vapor então você que quer turbinar sua aprovação de crédito você que quer turbinar sua avaliação do seu carro corre para cá porque ninguém faz verão como a saga faz e olha só você que esteve hoje aqui tentou prestigiar esse evento e viu o portão fechado não se preocupe eu peço para você retornar aqui porque é só você acessar o Porto Velho Shopping porque nós vamos pagar o estacionamento para você então a melhor avaliação de ser usada é com a gente são 10 bancos para analisar seu crédito parcelamos a sua entrada em até 21 vezes no cartão de crédito e olha só primeira parcela podendo ser prorrogada para março de 2024 meu Deus eu quero trocar de carro depois dessa eu acho que você deve aproveitar porque é condição é oportunidade então quem quer feirão de verdade quem quer condição quem quer realizar seu sonho quem quer ter vantagem a hora é agora não fique de fora hoje até as 22 horas e é de hoje até domingo tá meu amigo então quem não conseguiu ver hoje ainda dá tempo de vir e tem sala sexta, sábado e domingo para vir Magno o horário de atendimento aqui é diferenciado fala para a audiência de casa até que horas eles podem vir e vir aqui viver essa experiência com vocês pronto a gente começa uma hora mais cedo que o Porto Velho Shopping às 9 horas a equipe já está pronta para te receber não paramos para almoço vamos até as 22 horas toda estrutura café da manhã os nossos clientes o espaço do cliente equipe de avaliação a FNAI está ali só nós trazemos gerentes do banco para cá então vem para cá você que não conseguiu ter seu crédito aprovado que com certeza nós vamos fazer de tudo tá bom? olha só Feirão Auto Show aqui no Porto Velho Shopping no estacionamento você é nosso convidado especial pode entrar pelo estacionamento do Porto Velho Shopping acomoda seu carro aonde você desejar traz o tíquete de estacionamento que a equipe aqui se encarrega de pagar para você fica o nosso convite mais que especial para vocês aí de casa é com você aí no estúdio Meire viu só aproveita o Feirão passa lá não deixe para depois está na hora de trocar o seu carro né achar um mais confortável melhor um modelo mais moderno está lá no Feirão esperando por você Everton o Meire eu falei aqui várias vezes sobre o Amazon Experience pois é é um dos desbravadores motociclistas aí que participaram dessa dessa expedição pela rodovia fantasma chamada chamada a conhecida BR 319 mas eles chamam de rodovia fantasma e também a Transamazônica BR 230 incluindo 30 horas navegando pelo fascinante rio Amazonas muita aventura contato com a natureza confraternização com os amigos motoqueiros o Vando lá da Vando Motos que mandou para mim aqui esses detalhes essas informações desses intrépidos motociclistas que fizeram essa aventura maravilhosa né com a realização da Vando Motos e da Tutu Rossi então tá aí eles partiram é e duas semanas atrás praticamente nós mostramos aqui em alguns momentos eles em meio a expedição e já estão de volta deu tudo certo graças a Deus e já estão se preparando para uma nova expedição muito em breve então parabéns a eles e eu eu só posso aplaudir olha que que cenário lindo de beleza esse aí as motos perfiladas o rio ao fundo o pôr do sol lá mais ao fundo ainda que maravilha eu só não fui porque me faltou coragem meio dos anos e olha só gente na Clínica Mais Saúde você encontra o que há de melhor quando o assunto é cuidado com a sua saúde confere comigo Mais Saúde a clínica que atende você e sua família e hoje a gente veio gravar aqui na unidade da Zona Sul que está com uma super novidade agora você encontra toda a aparelhagem para raio-x e tomografia é isso mesmo e olha aqui no Mais Saúde você tem toda a estrutura para atendimentos laboratoriais ultrassom por diagnóstico por imagem tudo para melhor atender gente você e sua família precisou de atendimento médico e não tem tempo aqui na Clínica Mais Saúde o horário de atendimento é personalizado todos os dias até as 22 horas tem clínico geral pediatria ao sábado até as 18 e domingo para melhor te atender até meio dia o endereço gente é super fácil aqui na 3 e meio com a sucupira no número 2381 a melhor clínica da Zona Sul é a Mais Saúde pensou em atendimento médico laboratorial de qualidade pensou em Mais Saúde na Mais Saúde você não tem desculpas para cuidar da sua saúde entre em contato agende já a sua consulta Everton é olha aqui agora 20 horas e 46 minutos em Porto Velho o Vando lá da Vando Moto diz SIC News é o melhor programa parabéns Everton e Meire Deus abençoe vocês grandemente muito obrigado Vando muito nos honra a sua audiência o Vanderlei o Euderlei Medeiros também está nos acompanhando abraço meu querido Euderlei o Alex Brasil boa noite Everton aqui quem está falando é o Alex Brasil do Candeias eu e minha esposa Lúcia e o meu filho Luciano Brasil meu filho e o e estamos ligadinhos no programa manda um forte abraço para Meire Santos tá aí então a família do Alex Brasil nos acompanhando ele e a Dona Lúcia e o Luciano Brasil um abração para vocês e muito obrigado pelo carinho e pela companhia olha gente estão vendo esse esse chapéu aqui estão vendo não ficou olha não não ficou legal esse chapéu aqui veio lá de Nova Mamoré foi entregue aqui para a gente pelas mãos do presidente da Câmara de Vereadores de Nova Mamoré o André Luiz Bayer ou o André do Sindicato ele foi um dos grandes responsáveis evidentemente Câmara de Vereadores de Prefeitura de Nova Mamoré e produtores lá da cidade com a a quinta festa do leite que foi um extraordinário sucesso nós estaríamos aqui antes durante e depois dessa festa e que aliás teve de novo o super queijo com mais de meia tonelada o queijo produzido lá na quinta festa do leite que como eu disse foi um grande sucesso Nova Mamoré é um grande produtor de leite um grande produtor de queijo e um grande produtor de gente que trabalha que produz então eu quero daqui agradecer ao vereador pela visita pela lembrança que ele deixou aqui olha aqui mostra aqui por favor Gladson olha aqui a inscrição que está aqui no chapéu deixado pelo vereador olha aí Câmara Municipal de Nova Mamoré olha que relíquia vou guardar isso aqui para o resto da minha vida então obrigado abraço aí ao prefeito prefeito brasileiro que está lá em Nova Mamoré fazendo um belíssimo trabalho Marcelo Brasileiro prefeito fazendo um belíssimo trabalho e fazendo com que o município tereça cada vez mais quero aproveitar ainda e mandar um abraço ao vereador Claudio Miro Rodrigues que também está sempre prestigiando a gente então um abraço a todos e meus cumprimentos ao presidente da Câmara André do Sindicato pelo belíssimo trabalho que ele está realizando lá bem INSS promove mutirão com especialistas de todo o Brasil para acabar com as filas em Porto Velho de acordo com o gerente geral do INSS de Porto Velho Saulo Macedo o mutirão é uma ação que visa diminuir a fila de espera pelos benefícios previdenciários Esse mutirão ele funciona justamente na integração de várias áreas do INSS inclusive com a vinda de profissionais de outros estados teremos diversos assistentes sociais vindos de Brasília vindos do Nordeste vindos de Belém peritos médicos também de outras unidades da federação que vem para o nosso estado para colaborar fazer o atendimento e fazermos o reconhecimento do direito Para participar do mutirão o cidadão precisa realizar agendamento do atendimento através do site do INSS Então você que está buscando o atendimento para o benefício assistencial você vai procurar o agendamento o serviço de avaliação social e lá você vai agendar o serviço de avaliação social não se preocupe se você não encontrar para agendar a perícia médica você vai procurar agendar o serviço de avaliação social e no dia nós vamos estar realizando ambos os serviços tanto a avaliação social quanto a perícia médica E a expectativa é atender 150 benefícios assistenciais Que as pessoas façam aqui a sua avaliação social a sua perícia médica e já saiam daqui com o seu reconhecimento do direito também Já no tocante aos benefícios administrativos de pensão aposentadorias e salário e maternidade a gente está almejando aí algo em torno de 50 benefícios E os atendimentos acontecerão nos dias 23 e 24 de setembro aqui no prédio do INSS e toda a programação será através do mutirão de benefícios de aposentadoria salário e maternidade e pensão por morte A nossa pretensão é fazer com que as pessoas saiam daqui com o direito reconhecido pode acontecer é claro alguma excepcionalidade ou outra de não sair por conta de cadastro por conta de algum empecilho cadastral do cidadão mas vai ser resolvido mas a nossa intenção é resolver todos esses atendimentos no dia em logo Muito bom gente a gente tem que aplaudir a gente quantas e quantas vezes reclamamos aqui do travamento do truncamento do atendimento do INSS enfim quer dizer o próprio INSS agora promove esse mutirão reconhecendo que as coisas efetivamente não estavam bem agora tem que aplaudir claro que eu vou aplaudir o INSS está tentando correr atrás do prejuízo e vamos esperar que depois desse mutirão se consiga normalizar o atendimento e que nunca mais nunca mais seja necessário algum qualquer tipo de mutirão eu já disse aqui em outras áreas também quando é preciso fazer o mutirão é porque as coisas não estavam funcionando direito mas enfim parabéns ao INSS Eusébio Lopes do Candês do Jamari boa noite Everton e nossa querida Meire Santos para mim o SIC News é a principal referência do jornalismo rondoniense e tem uma pitada de humor que não se encontra em outros programas jornalísticos eu quero te dizer meu caro Eusébio que eu não entendi a parte final que o senhor fala do humor isso aqui não era para ser assim era para ser um jornal sério se você está rindo da gente é porque alguma coisa não está saindo direito mas enfim de qualquer maneira a gente agradece ao nosso querido Eusébio Lopes um nome que está sendo muito falado no Candês do Jamari hein Nery Santos também eu Nery e Arlene minha esposa assistimos seu programa todas as noites é o melhor programa da noite de Porto Velho será que não é porque é o único ô Nery não sei está exagerando enfim não sei de qualquer maneira sendo elogio eu agradeço Meire Santos vamos ao intervalo voltamos a instantes E aí gente eu quero saber o seguinte como é que está a sua saúde ocular hein está que nem a minha ah que bom não sabe ainda não foi vá lá no hospital de olhos veloso onde você faz os seus exames um local agradável com tecnologia de ponta e excelentes profissionais além de de outras opções de consulta como a aplicação de Botox no rosto para tirar essas ruguinhas aqui ao redor dos olhos e ainda pensando na sua comunidade o hospital de olhos veloso conta com o número 0800 333 3040 uma forma mais fácil de se comunicar e fazer o seu agendamento é gratuito e também funciona como o whatsapp canta junto na capital no interior não se tem nada igual veio fazer a diferença com todo o seu primor modernidade muito trabalho e dedicação a clínica cresceu e se tornou um grande hospital 0800 0800 333 3040 pra que seu olhar seja maravilhoso hospital de olhos veloz 0800 333 3040 pra que seu olhar seja maravilhoso hospital de olhos veloz 0800 0800 333 333 3040 pra que seu olhar seja maravilhoso hospital de olhos veloz viu só conte aí com a excelência do hospital de olhos veloz presente em porto verde e também em ariquemes tá bem meires muito bem coloca rapidinho a gente tá no final do nosso sick news a foto da daiane a nova maçoterapeuta de porto velho esposa do meu primo eleçando um beijo pra você todo sucesso pra você daiane que deus abençoe a sua nova caminhada tá bom o sick news vai ficando por aqui mas a gente volta amanhã com mais informações boa noite pra você boa noite seja feliz em hoje amanhã sempre até e aí e aí e aí e aí Obrigado.